Oi, oi minha gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, eu me chamo Letícia Santos e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, tô iniciando um vídeo pra vocês aqui, né, na frente aqui de casa hoje, porque eu tava gravando vídeo lá pro Instagram também. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, vou deixar pra vocês aqui passando no meu Instagram, vai lá me seguir também, porque lá eu fico postando pra vocês tudo em tempo real, tá? Tá? Hoje tá um sol aqui de rachar o coco, muito quente, muito gostoso, muito maravilhoso, o dia tá muito alegre, muito feliz, mas como vocês viram aí no título, hoje é dia de faxina, parte 1. Parte 1, porque esse é o primeiro vídeo que vai ter mais vídeo de faxina, porque ó só o tamanho dessa casa aqui, ó. Gente, é muito quarto, é muito cômodo, glória a Deus, aleluia, que eu amo, casa grande, né? Mas, vamos lá, né? Francisco dormiu, então agora... Não, na verdade, eu já comecei, já limpei um quarto, e agora eu vou continuar... Nossa, gente, tô queimando esse sol. E agora eu vou continuar pros outros cômodos da casa, né? Galerinha, vocês vão junto comigo, porque eu fui fazer almoço, fui colocar a Francisco pra dormir, e agora eu vou, ó, agarrar firme, né, gente? Como diz os meninos, agora eu vou agarrar pra mim poder terminar, né? Então, bora, já deixa aquele like se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta, compartilha, e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, tá? Vai lá, se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. E bora pra mais um vídeo. Gente, esse vídeo aqui, eu quero deixar ele focado, assim, só faxina, tá? Mas eu sempre mostro vídeo pra vocês aqui da minha rotina, mas hoje vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Vai ser só faxina, nossa, que solta. E bora aí, bora, 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 bora começar, porque a gente passou até da hora, né? Já era pra não estar na metade. Gente, é... Deixa eu pegar aqui um negócio e explicar pra vocês. É... O Iso falou que tá aqui, mas eu acho que... Já vai errado, porque não... Ah, tá aqui. É... Esse quarto aqui, ele já tá limpinho, cheirosinho, falta só eu passar o pano, ó. E o meu espelho, gente, eu não... Ó, eu não sei o que que eu faço. Eu limpei esse espelho um dia, passei lenço, me desci de papel higiênico. Ele ficou limpinho e brilhando. Agora eu fui fazer de novo, não deu certo. Tô indo. Aí, eu vou tentar outra coisa, gente, pra limpar esse espelho, porque eu não sei o que que eu faço. Mas, enfim, já tem... Ó. Foi top. Sem a bolinha? Hã? Sem a bolinha? Não, vem pra ir. Já terminei aquele quarto. Não? Como que você fez? Ih, vou fazer tudo de novo. Pera aí, porque ele tá me mostrando aqui... Olha como que eu tô vermelha. Ele tá me mostrando aqui que ele tá arrumando meu ringue. Eu tô vermelha assim ou eu tô na câmera? Tá bom. Ela não sabe o que eu tava. Enfim, gente, aí, esse ringue aqui, minha mãe me deu ele, né, o ringue com o tripé. E ele tinha... Ele caiu, gente, caiu com o meu celular. Foi só Deus e a misericórdia que me quebrou esse celular. Aí ele caiu com o meu celular e quebrou. Aí, agora, o Willis tá arrumando pra mim. Oi. Porque como é que grava pra vocês sem ringue? Não dá. É esse aqui. Segura aqui, mãe, porque... Deixa eu terminar ali de falar o pessoal. Aí, gente, quebrou e o Willis agora tá arrumando pra mim, porque não tem como gravar pra vocês sem... Eu não tenho onde apoiar o celular, né? Mas, enfim... Aí, esse quarto aqui tá ok, falta só passar pano. E a questão do espelho, eu vou tentar, novamente, dar uma limpada aqui. Agora, eu vou partir pro quarto do Francisco. Olha só o estado do quarto. Que brinquedo, né? Depois do quarto do Francisco, eu vou pro meu. Ele tá dormindo lá, é bom que ele aproveita e descansa. Deu certo, mãe? Vai ganhar 10 reais. Pode ser? Obrigada. Ó, vamos ver se aqui ficou bom mesmo. Vamos ver, vamos ver. Aí, gente, vamos lá. Como eu falei pra vocês, a intenção desse vídeo é gravar somente faxina. Porque ele vai ser por partes, né? Pra quem não conhece minha casa, tem o vídeo do tour pela casa, né? Mas essa casa, assim... Pelo vídeo, vocês não conseguem ter uma noção, mas ela é bem grande, né? Bem grande mesmo. E quando a gente fala em faxina aqui, a gente gosta de lavar tudo. Faxina não, gente. Lavar, tirar as coisas do lugar. Não é só aquela coisa que a gente vai mantendo todo dia ali, né? Varrendo. Lógico que a gente faz, né? Varre, passa pano, espana, as coisinhas e tudo. É faxina não diferente. Aí não vai ter como eu fazer isso tudo em um vídeo só, porque eu não vou ter como fazer tudo hoje, né? A minha cozinha, ela é muito grande. Eu tenho que lavar. Ó, essa janela aqui, ó. Como ele tá. Tem que lavar a janela, tudo. Vocês vão acompanhar. A gente vai assistir esse vídeo da faxina. Vai assistir o outro. Você vai assistir tudo. E bora pra esse quarto, porque eu já falei demais. Vamos trabalhar, que as horas estão passando. Ó, o estado dessa janela aqui, como é que tá, ó. Não dá pra ver direito na câmera. Tá bem suja. Bora abrir isso aqui pra eu me tomar um ar, né? E bora. Olha, olha aí. Olha aqui, olha aí. Gente, comecei aqui já. Limpei essas três prateleiras. E agora eu tô colocando o dinossauro. Depois eu vou mostrar de pertinho, porque eu coloquei aqui o ringue pra ficar com essa luz. Mas, ó, o Francisco tem vários brinquedinhos desses daqui. Que são, aí ali a gente coloca naquelas três prateleiras ali, esses brinquedinhos de dinossauro, cavalo, vaquinha. A gente gosta de colocar aqui, arrumado. Todo bonitinho. Vamos ver, esse dinossauro também, tá meio torto. Coloca ele pra você apoiar a luz. Aí eu tirei tudo aqui, coloquei no chão pra poder limpar as prateleiras. E eu vou fazer um vídeo assim, gente, conversando com vocês. Algumas partes e outras partes eu coloco música. Porque geralmente vídeo de faxina, né? A gente coloca bastante música. Mas esse eu vou fazer, tentar fazer ele conversando e arrumando, né? Eu acho que fica bem legal também pra não ficar um vídeo assim, só música e tal. Aí eu tô arrumando aqui. Agora eu vou colocar já os cavalos. O maior dos brinquedinhos dele tá lá na cômoda, eu vou ter que pegar, ó. Esses cavalinhos assim. Vocês amam esses brinquedos, no aniversário dele eu achei muito legal. O pessoal foi dar presente pra ele e já foi falando assim, Ah, eu sei qual que você gosta, Francisco. Dinossauro, cavalo. Só que esses não ficam muito em pé. Esse aqui ficou. A outra ficou também. Eu acho que é um jeitinho certo que tem. Vou colocar ele assim. Tem que pôr ele apoiado dentro. Viu? Aí eu vou pegar o resto lá. E ele já... Ai, não, tá aqui. Esse sacola tem bastante. Foi ele que colocou, ó. E foi bem ele que colocou o que ele tinha aqui nesse sacola. Aqui eu vou misturar. Colocar aqui, não. Formar direitinho. Dinossauro lá em cima. Vou colocar mais aqui. Outro aqui no meio. Aqui eu vou colocar só os cavalos. E aqui embaixo, os outros anilões. E aqui embaixo, os outros anilões. Pegar o cartão. Deixa eu ir lá buscar o resto. Finalizei lá. Agora, vou pra essa parte aqui. Gente, tinha muita ainda, mas não deu pra colocar lá. Aí eu vou arrumar essas duas aqui. Que é com... Com esses dinossauros, esses cavalos. Eu vou começar de cima pra baixo. Esse daqui, ele ganhou um aniversário também, ó. Esse daqui é o que o... O que a Sara deu, quer te pintar, né? Aí a gente lava depois. Esse aqui é o que ela deve nem dar na Cecília. Então, ele deu bastante presente assim. O pessoal sabe que ele gosta. Esse aqui o João Lucas deu pra ele também. O dia que ele foi lá brincar, passear lá. Esse foi... Do... Quando ele arrumou o quartinho dele. Foi artesanato da Daninha que deu pra ele. Esse daqui. Esse aqui tá lá em cima e eu tô bem vendo. Vai cair uma hora lá em cima de mim. Meu Deus. Limpar bem direito. Aí eu já limpo. E já coloco no lugar. Se eu me bible explicar. Tá? Não. Não. Tétiriços. E aí? Tá. Tétiriço. Tá. Tétiriço. Tá. Tétiriço. Tétiriço. Títiriço. Tétiriço. Então, tétiriço. Essa prateleira. Essa semana, a gente fez uma limpa no guarda-roupa dele, na cômoda, tá assim, gente, porque ele tirou as roupas do varal e colocou aqui essa cômoda dele, quebrou essa gaveta de cima, mas eu vou dar uma arrumada nela agora. Deixa eu passar a vassoura aqui, a espelha de arinha nessa parte, passar aqui pra limpar. Aí a gente limpou as roupinhas, agora vou botar tudo, né? Tirei bastante coisa pra doar. Olha aqui, gente, é muita roupinha de recém-nascido, sabe? É roupinha, tem muita roupinha manchada. Aí eu, na verdade, tem umas assim manchada, que elas estão boas, só que tá manchada, sabe? Aí eu separei também, porque tá muito boa. Aí eu vou ver pra pessoa, só que lógico, eu separei as melhorzinhas pra doar. Deve bastante também que a gente jogou fora, que não servia, não servia nele, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, deixa eu fechar aqui, vou limpar aqui em cima, senão cai poeira. Vou pegar mais roupinha ali no varal, e eu vou aproveitar pra guardar tudo aqui dobradinho. Aqui, pra guardar tudo bonitinho. Vou tentar dar uma arrumada aqui nessa gaveta. pra ver se ela segura aqui sem cair. Acho que foi. Pra não cair, né? Agora, pra essa parte aqui do chão agora catar esse monte de brinquedo. Ai, meu cabelo... Ai, meu cabelo... Tudo... Coloquei pra cá, que aí eu vou varrer daqui pra lá, que não só caiu. Se o Francisco tivesse acordado... Ai... Meu Deus, tem a cabeçada aqui na trajeleira e que carinho. Esse brinquedo. Tava falando, se o Francisco tivesse acordado, gente, eu tava indo na metade da metade. Ainda mais aqui no quarto dele, esse monte de brinquedo. Meu Deus. Ele já tinha vindo pra cá mexendo as coisas. Vou secundir nessa janela. E agora eu vou pintar lá. O quarto do Francisco, assim, gente, os quatro eu não vou jogar água. Eu vou só... O que eu tô fazendo? Tirando poeira, arrumando... Larrendo, passampando... Porque... Essas partes aqui, a caída de água é muito ruim, sabe? Aí só dá certo lavar e jogar água, assim, quando eu vou fazer, por exemplo, a sala hoje, que aí eu vou tacando tudo pra lá. Você também não tá precisando de lavar assim não, sabe? A janela eu vou fazer igual do primeiro quarto. Passando assim na sopa. Depois eu venho com um paninho, com a misturinha que eu faço. E vou passando na janela também. Vou limpando. E aí, gente, ó. Vou fazer a janelinha. Ali em cima eu vou ter que ir lá do outro lado, tá vendo? Porque ficou lá de fora. Aí eu vou lá em cima agora passar o paninho. Tem uma batidazinha na cortina. Ui! E agora eu vou terminar de varrer aqui esse lado. Aí assim, como eu não vou lavar aqui, que nem falei pra vocês. Não vou lavar o quarto do Francisco. Só, né? Limpei tudo. Tirei tudo do lugar. Passei pano, tirei a poeira. Passei ali, varri, limpei a janela. Aí agora eu coloquei os brinquedos lá no lugar, né? Ali. Aí ali eu já fiz o que eu falei pra vocês. Passei, já dei uma lavadinha, passei o pano. Agora vou terminando de varrer aqui o restante do quarto, pra poder fazer a mesma coisa. Aí aqui a banheirinha. Passei a vassoura já embaixo da cômoda. Aqui embaixo do dor da roupa. Mas a vassoura deve entrar. A vassoura deve entrar embaixo do dor da roupa. Passei. Olha lá, a vassoura não sai. O que falta, Zé? A vassoura. Eu tô sozinha. Hã? Eu tô sozinha. Não, eu tô pensando por seguidores. Não. Tô começando sozinha. Tô começando com várias e várias e várias pessoas. Pronto, agora eu vou... Vou pegar aqui, ó. Tô falando, mas eu tinha parado aqui de carregar. Tô falando da limpa pra ver o sabão, né? Aí no celular. Aí naquela parte ali eu já fiz isso. E agora eu vou dar uma puxadinha aqui com o rodo. E se é assim, gente, que aí fica limpinho, cheirosinho. E não faz aquele montão de água. Porque como eu falei pra vocês, não tem caída, né? Porque aí se eu for quando eu vou fazer isso, tem que lavar a casa. Tinha dado uma pausa ali que o Francisco acordou. Eu fui fazer leite pra ele. E agora eu vou... Foi bom que deu uma secada já no quarto. E agora eu vou passar o pano. Vou colocar ao contrário. Vou passar o pano. Ó, eu gosto de utilizar, gente, esse produtinho aqui, ó. Pra... Pra passar o pano na casa. Eu acho que ele é muito bom. E é assim, né? Ele vem falando que você pode dissolver na água, né? Eu gosto de passar ele puro. Ele puro, né? Porque o pano ele já... Já está molhado. E agora eu sou. Sucesso, quarto cheiroso. Do Francisco. Ele vai brincar muito. É, muito. Vai brincar muito. Gente, lembrando que lá onde está o brinquedo e ali na parte da fonda, eu já limpei, tá? Faltava essa parte aqui agora. Aí eu vou passar o pano e deixar secar mais um pouquinho. E depois eu vou finalizar com o tapete. Aí, gente, vou mostrar como que ficou, né? Porque eu tenho essa mania de fazer faxina assim. Arrumar, gravando pra vocês aqui. Arrumando o cômodo da casa. E depois eu não mostro como ficou, né? Então eu vou mostrar logo antes que eu esqueça. Ficou assim, arrumadinha. Aqui é o guarda-roupa dele. Mas aí como eu falei pra vocês, semana eu já tinha arrumado o guarda-roupa. Aí foi só esse lado mesmo. Ai, mas tá num cheiro tão bom esse quarto que vocês não tem noção. Muito cheirosinho. Aí eu falei que eu não ia limpar o banheiro agora, né? Eu ia passar por outro quarto. Mas aí eu puxei a sujeira do quarto pra cá, ó. Então eu vou lavar agora já. Já vou partir agora pra essa parte aqui do banheiro. Gente, já comecei aqui a arrumar quarto. Me livrei do banheiro. Me livrei assim, né? Porque na hora que eu tava entrando pra lavar lá, o Willys foi tomar banho. Aí ele falou, não, pode deixar que eu vou tomar banho. Aí eu aproveito e já limpo o banheiro. Aí eu falei que tá bom. Aí eu vou dobrar umas roupas aqui que tá no berço. Afastei ali o berço, a cama, ali do lugar, eu dei uma varrinha. Aqui eu vou dobrar. E aqui eu não vou fazer aquela lavada que eu fiz lá no quarto, não. Aqui vai ser só mesmo varrer tudo. Afastar os móveis no lugar, varrer, passar o pano. Aqui é só pra água. Não, também é assim, né? É porque esse guarda-roupa ele não tem pézinho, né? Então pra tacar água aqui, tem que tomar muito cuidado pra não ir pra debaixo do guarda-roupa, porque senão vai virar, meu Deus, uma bagunça. Tem que ter muito cuidado. Curaça. Curaça. Peça assim. Gente, agora eu vou passar a vassouricinha. Aqui no teto, vou tirar umas... Sempre fico gostei de alheio, né? No teto, essa tem embaixo aqui da parede, e essa parte aqui de trás, eu vou já varrer ela, mesmo que eu tô varrindo de novo, que eu passei a vassoura lá no teto, aí eu já vou passar o pano e já volto o berço lá pro lugar já, tá? Porque o quarto não tem muito espaço, então eu tenho que fazer assim, passo o pano, assim, não é que não tem muito espaço, é porque a nossa câmera é grande, vou usar a roupa também, aí fica só esse espaço aqui pra movimentar, e não dá pra tirar a cama daqui, né? Mas assim dá certo, ó. Sempre faço assim. Aqui, já passo o pano, na parte que fica o berço. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.